Estamos aqui nesta noite para a gente nos alegrar a presença do Senhor Os demais na casa, vamos dar uma bendita aos irmãos, levante a mão Elas estão sentadas, os que sempre levam, eles vão pensar E o conjunto pode sentar Diga assim ó, sois devidos, tem o nome do Senhor Jesus Cristo, amém O rei, sobre a terra, sobre os céus do rei, Senhor Amos do mundo, Jesus Cristo, amém Tu sabes, o rei, tu és tremendo Tu és, o rei, sobre a terra, sobre os céus do rei, Senhor Amos do mundo, tudo o que existe, amarece Tu sabes, o rei, tu és tremendo 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 Tu sabes, o rei, tu és tremendo